Galerinha do Youtube, aqui quem fala é Gabriel Arthur com mais um vídeo Apelão E hoje nós estamos de volta com o segundo vídeo da série Homem-Aranha Sem Limites Esse vídeo tá muito legal, eu sei que vocês vão gostar muito Então, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês deixarem aquele like que ajuda muito o canal Compartilhar o vídeo com seus amigos ou familiares Inscrever-se no canal, que eu quero bater a meta de ser inscrito E também ativar o sino das notificações, pra quando sair o vídeo vocês ficarem ligados, tá certo? Então, apertem os cintos e let's go! Roda a vinheta! Então pessoal, vamos continuar a nossa série de Homem-Aranha Sem Limites Ainda estamos naquela fase do Duende Verde Então vamos lá Ei! Ei, Homem-Aranha! Preciso falar com você! Você de novo? Você está me perseguindo? Preste atenção! Você deve ter notado uma enorme nave no céu É assim que eles transitam entre diferentes dimensões Ei, uma nave gigante? Nossa! Este treco deve gastar uma gasolina louca! Isto não é brincadeira! Cuide da cidade sempre que você tiver um intervalo entre as perseguições ao Duende E sugiro que você faça isso agora mesmo Tá bom, ô mandão! Parece até que é de Krypton Como os avassaladores Parece até que é do mundo da DC Como isso? Parece que estou chegando perto do Duende Ele está enviando reforços Lembrando, não é reforços, é reforços Porque algumas palavras no plural mudam o timbre da vogal tônica de O para O É os plurais metafônicos, entendeu? É isso aí Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Só que no PC Gravando slides do PowerPoint Como eu fiz naquelas outras vídeos Vamos continuar Vamos começar a nossa missão marota Vixe Maria! Derrota dois inimigos Beleza Tome miserável Pegue Tá aqui um Beleza Completamos a missão Beleza Você desbloqueou a próxima missão Você pode terminar essa corrida ou tentar recolher todas as recompensas aqui Tá bom Não, vamos completar a corrida para ir logo para a missão, né? Vamos completar logo Novo recorde mundial Vamos pular esse negócio aqui Beleza Uma grande jornada está à nossa espera Eita Já, já a gente luta contra o abutre Eita Fio, fio A gata negra E lambomé-aranha também Fio, fio O sexteto sinistro está tentando manter a polícia fora da cidade Eles vão explodir a ponte Queensboro E a ponte cheia de gente querendo fugir da cidade Eu preciso impedir que isso aconteça Tem que pedir mesmo, seu safado Desculpa aí Desculpa aí, gente O Homem-Aranha é legal É brincadeirinha só Vá para a ponte Queensboro Vamos lá, né? Vamos lá Uh! 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 Estamos energizados, pessoal Pessoar Pessoar Uh! Ih! Falou, pessoal Uh! 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 Olha aí, doido Aí, doido Chegamos na Queensboro Vamos continuar logo essa corrida marota Para ver o que tem na ponte Queensboro Vixe! Ah Ih! Rapaz, é melhor não fazer isso mais Porque eu vou Né? Eu vou continuar Eu vou continuar mesmo Vamos lá 3, 2, 1 Vai! Valendo! Eita Agora Vai Eita 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 E até o celular estava se movendo Não, eu vou continuar Não, eu vou continuar nem Não, eu vou nem Vou nada, rapá É no meu auge No auge do No auge da No auge do crime lutando contra o Duende Verde É Bom trabalho Ainda bem que eles não conseguiram destruir aquela ponte Você conseguiu salvar muitas vidas, Aranha Parabéns Não, vamos continuar qualquer gente sem medo E ele não traz felicidade Peraí, deixa eu ver essa missão aqui Ah, é aqui que eu vou derrotar o Duende Verde Mas é só no próximo vídeo Em outro vídeo Convocar Melhorar 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 Vamos lá Sim Sim Beleza Beleza Conseguimos Pessoal Isso aí Vamos lá Certo Beleza Beleza Vamos logo Aqui Convocar Vamos convocar Vamos ver um anúncio aqui Eu vou ver aqui o anúncio e já volto, tá certo? Beleza 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 Vamos ver o que a gente ganhou nessa caixa Uau É comum, cara É o Aranha X O Aranha X, né? Acho que é o Aranha X Olha aí, cara Beleza Podemos iniciar A nossa jogada A cada vídeo A gente faz três missões Então essa é a outra Eita Agora sim Olha aí, gatão Gata negra O que você está fazendo aqui? As ruas estão muito caóticas E decidi ajudar as pessoas Os hospitais estão lotados de pessoas feridas Os capangas do Duende roubaram Os capangas do Duende roubaram kits médicos do hospital Do Broklin Será que você pode ajudar a recuperá-los? Não se preocupe, gata O Doutor Aranha irá ajudá-la Vai rolar clima entre eles dois Censura Censura Agora Beleza Beleza Pega essa energia aqui Eita Até ele fez Opa Completamos a missão Beleza Beleza Novo recorde Pessoal A gente só vai lutar contra esse Duendezinho aqui Só no próximo vídeo Tá certo? Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu Deixem aquele like Que ajuda muito o canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos e familiares Se inscrevam no canal Pra chegar a 100 mil A 100 inscritos E ativem o sino das notificações Pra quando sair um vídeo novo Vocês ficarem ligados Tá certo? Então Então é isso E Falou Tchau